Passou o carnaval em casa, rapaziada. Vai ter vídeo do Aftermath todos os dias do carnaval. Gameplays gigantes. Não precisa assistir tudo de uma vez, não. Ou melhor, bota na TV. Vai assistindo enquanto está jogando com a galera dentro de casa. Aqui no Rio, meu irmão. O tempo está fechando. O carnaval vai ser, acho que, debaixo de chuva. Então curte aí os gameplays do Aftermath. Vídeo todo dia no carnaval. Já dá aquele joinha, dá confiança aí. Se é novo no canal, inscreva-se. Só vamos, valeu! Bolados das Barreiras. Bronze Division. Ok. Vamos lá. Primeiro match é contra Tickshop. Vamos lá, start match. Eu não tenho dinheiro, então a gente não tem o que comprar. Ok. Vamos para a liga. Se der certo, a gente grava a liga inteira. Vamos lá. Barreira Station. Bolados da Barreira Station. São Januário. E já vou começar com o Beto Trollers. É o time de Goblins com os Gigantes. Eita, maluco. Vamos lá. Joga a moedinha, meu querido. Joga a moedinha, meu querido. Eu vou defender. Eu vou receber. Eu vou receber. Eles estão assim. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Eu vou botar esses malucos aqui próximos para dar suporte. O que acontece? No Blood Ball. No Blood Ball é uma situação de futebol americano e medieval. Você dá suporte para os caras que estão de volta. Isso ajuda na rotação. Aqui eu estou com a formação que eu boto os dois caras um atrás do outro. Só que eu vou abrir eles. Por quê? Porque eu não sei onde vai cair a bola. Então vai ficar mais fácil o cratinho é mais próximo de pegar. Esse vai ser o meu setup. Aí eles vão chutar. Vou chutar. Tá. A bola vai ficar um quadrado a mais para outra direção. Quando a bola vai para fora. Eita, a bola não foi para fora. Eu vou ter que ir lá buscar. Que delícia. E sem contar que a noite para pegar a bola é meio tenso. O que acontece? Os caras estão vindo aqui. Essa é a formação dos caras. Essa é a minha. Eu? Não. Não vou passar nada não. Para de passar. Esse cara já foi. Esse cara não vai mais fazer nada. Esse cara aqui vai mover para cá. Ele vai fazer uma barreira para proteger esse maluco aqui. Esse cara vai vir para cá. Esse cara vai vir para cá. Esse cara vai vir para cá. E esse cara vai recuar para ajudar aqui. Por quê? Eu vou fazer a minha play, a minha jogada por esse canto aqui. Eu vou fazer. Os meus caras vão correr para aqui. Porque o anão não lança a bola. O anão só vai correr com a bola. Tá. Então, ó. Eu seleciono ele. Vamos dar graça aqui. Eu vou jogar ele para lá. Fala. Vai, filho. Vai, filho. Tá. Esse cara aqui. Eu não tenho blitz. Eu não dei blitz nenhum ainda, galera. Só que aqui vai ser meio tenso. Deixa eu botar esse maluco aqui. Para ver se dá algum suporte para esse cara da blitz. Não, não vai. Esse cara. Porra, cara. É, tá tenso poder fazer alguma coisa com aqueles caras ali. Vou dar uma carga aqui para amassar esse bicho. Eita, ele vai dar um set de stay. Deitei o bicho. É bem provável que ele tenha morrido. Não, ele só tá caído ali. Show. Bem, gente. Eu acho que eu não tenho mais o que fazer. Talvez botar esse maluco aqui. Para aumentar ali. Eu poderia. É, esse cara aqui eu posso. Agora ficou mais fácil aqui. Tá vendo? Tu diminui a proteção do cara. E os anões vão indo, meu irmão. Follow. Follow para ele bater no cara e seguir. Em frente. Show. Eu acho que o noturno foi bom. Beleza. End of turn. Caraca. Olha os bichos vindo, moleque. Olha os bichos vindo. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Esses bichinhos se movimentam muito, cara. Não, muito, muito não. Eles são muito ágeis. Então, os anões, eles são mais duros. Eles são mais resistentes, mas eles não são ágeis. Conseguiu levantar? Será que o noturno levanta? Caraca, o noturno levantou. O noturno levantou. E vai dar... Ah, que blitz no cara. Opa. Vai amassar, meu cara. Vai amassar, meu cara. Eita, caraca. Vai amassar, amassou, meu cara. Vamos fazer o que é aqui, ó. É correr com esses malucos pra cá. Sacou? Correr com esses malucos pra cá. Esse cara vai correr pra cá pra ajudar na proteção. Esse cara vai vir pra cá pra ajudar na proteção. Esse cara, eu só vou dar um stand-up em ele. Só vou subir. Porque aqui, ó. Aqui vai vir pra cá. E esse cara vai amassar esse bicho aqui, ó. Porque eu preciso limpar esse corredor aqui. Pra... Liberar. Os anões, quando joga contra bloco, ele tem o poder de amassar os caras mesmo, entendeu? Então, ó. Vai ficar mais um tombado aí. Beleza. Vem pra cá. Tá bom aí. Não precisa mudar mais não. Agora, meu compadre. Esse malucos vem pra cá. Caraca, que vai ser tenso. Vai lá. Dá um push, voce, 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 voce. Follow, stay. Foda aí. Esse meu tratorzão, o normal é, no segundo tempo, ele não joga. Porque ele é visto como trapassa. Aí ele é expulso da parada. É bem interessante. Não tá nada favorável aqui. Não está nada favorável pra gente. Então, eu vou terminar meu turno. Agora, meu irmão, é correr com a filha de maluco ali, ó. Tá vendo? Os bichos conseguem fugir muito fácil dos meus anões. Eles são muito ágeis. Então, eu não posso deixar nenhum espaço. Que é capaz dos caras. Ah, não consigo levantar o cara. Que é nem capaz dos meus anões perderem a bola e o maluco sair tirando nada. Esse conseguiu levantar. É, só vai empurrar o meu jogador. Quando são os dados vermelhos, quem eu escolhe é o outro jogador, entendeu? Por isso que quando eu faço aquelas ações ali, eu não rolo no vermelho. Olha lá, o cara vai expulir. Vai amassar meu anão ali. Eita, caralho. A minha sorte é que os anões são resistentes, cara. Os meus anões são resistentes. Se não, meu amigo. Os caras não vão jogar ali tão dormindo no ponto. Não vai passar a bola não. Tá maluco. Tá maluco? Aqui vai ser Blitz. Pronto, já amassar logo. Beleza. Esse maluco aqui, ó. Eita, esse maluco não consegue chegar lá. Então, eu vou fazer o seguinte. Vamos. Ah, eu já usei a Blitz. Não acredito. Usei a Blitz. O que eu quero fazer? Esse maluco aqui, levanta. Não vai precisar do mais hoje, porque isso não vai jantar. Se você correr demais, ele pode escorregar e cair. E quando você cai, é turn over e você perde sua vez. Vamos lá. Acabou no terceiro pulo aqui. O negócio é entregar a bola lá, acabando... Entregar a bola de volta pra ele, quase acabando o primeiro tempo. Eita, ele levantou. Não levantou a bola de novo. Levantou bem. E essas tentativas que meus anãos estão tendo de tentar pegá-los, é quando eles entram na zona de tackle, que é você poder agarrar o cara, eles conseguem fugir melhor. Agora o balão conseguiu resistir. Mas se ele empurrar o meu anão pra fora, meu amigo, aí é um abraço. Bola impact. Eita, caraca, eles também são fortes pra caralho. Eles também são fortes pra caralho. Eita, caraca, agora os gols tão nervosos. Vou ficar um turno sem a minha paradinha ali, mano. É tenso. Meu quarto turno. Então vamos lá. Levanta. Isso é outra coisa importante. Se você tomar um turno antes de levantar os seus caras, maluco. Stand up. Agora isso aqui, vai dar a blitz aqui. Amassou. Fall. Já amassa, maluco. O maluco tá chegando ali. Não consigo parar. Que aí pelo menos ele fica ali, ó. Já dá uma moral de força pros caras ali. Tá. Ainda já tornou que os maluco ainda continuam zoados, né? Mas enfim. Vou te ensino pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E é isso aí. Aqui tem uma coisa bacana, né, cara? Aqui os caras que estão machucados ficam no cantinho ali. Os reservas. Eu não tenho nenhum reserva, nem um cara machucado. O anão é um dos times mais caros. Então eles começam o jogo com a quantidade exata de jogadores. Eita, cara, que vai amassar no maluco. Acabou, ela mata, meu querido. Eita, vai derrubar a parada. Ah, não. Ficou muito caro. Eles já não são maluco de bater no meu bicho, né? No meu tec, né? Acabou. Vou te derrubar. Eita, eles vão bater bastante. Eles vão machucar meus caras, hein? Caraca, eles estão machucando. Meu c... Ah, peraí, tem um problema. Não conseguiu. Ele vai tentar fazer o revolt. E vai rolar o dado pra tentar escapar. Não conseguiu escapar, turn over. O bicho despre... O bicho cai. E esse aqui se machucou, hein? Ele deu turn over, agora sou eu. Beleza, meu turno. Meu turno. Aquele cara aí não vai levantar. Esse aqui tá bem zoado. Ele vai ficar mais um turno deitado. Esse aqui eu já posso levantar. Só que aqui a gente vai fazer uma outra parada. Esse cara vai vir aqui, ó. Amasse esse bicho. Stay. O que é isso? Pra amassar mesmo sem medo. Pra amassar sem medo. Esse cara consegue fugir. Aqui é impossível. Mas aqui, não. Aqui dá pra fazer um verãozinho. Opa. Vamos lá. Separar esses dois gigantes aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá quase expulsando o meu cara ali. Sorte que vai terminar agora. Eita. Vai bater por coxa. Isso que vai passar nesse jogo também. Tu já viu que tu vai tomar o ponto? Tu começa a espancar os cara do maluco pra ficar... Pra ver se fica com menos um. Eita. Agora o meu cara é meio que se quebrou. Tanto que ele re-rolou. Bloque. Bloqueei o maluco deitor. Tá vendo? O cara rolou dois dados ali que me ajudavam. Agora. Vamos levantar. Vamos levantar isso aqui. Vamos amassar todo mundo. Vamos levantar. Poxa. Poxa. Esse cara é resistente esse maluquinho aqui. Chato para caralho. Opa. 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 Quando eu paro o mouse ali, ele mostra pra você o que vai acontecer. Eita maluco, quase que eu dei mão ali. Eita maluco, por que deu turno? Por que foi falta? Acho que não foi isso. Vou botar aquele maluco logo lá. Fazer logo o ponto ali. Opa, acabou o revolu dele. Agora ele tem mais um revolu. Ele pode usar. Agora conseguiu fugir. Se ele perdesse, o revolu era turno, ele podia jogar. Vou fazer logo o touchdown ali, maluco, não dá a mão. Eita maluco, vinheta. Caraca, os maluco tão cansado de apanhar. Os caras estão cansados de apanhar. Vai ver esse lado que encheu o saco aí. Agora eu vou empurrar meu maluco pra fora. Vai empurrar meu maluco pra fora. Vai empurrar meu maluco pra fora. Vou pegar pra fora do jogo. Vou pegar pra fora do campo. Vou pegar a bucho pra cá e eu caí. É, agora... Vamos lá. Agora aqui, olha. Vamos fazer isso. Esse cara aqui, é da Blitz aqui. Vamos tentar espancar esse bicho. Agora é fazer um ponto. Agora é fazer um ponto. Vem cá e touchdown. E faz um touchdown. Aí vai falar agora quem tá machucado, quem volta e quem não volta. Eu acho que nenhum meu volta não. Eu quebrei a cara. Por quê? Eu fiquei agora sem o carinha mais forte aqui. Bem, eu tenho que mudar aqui a forma como isso vai funcionar. Por quê? Porque agora eu não tenho mais o trator. O meu chute é bem provável que ele vai ser feito aqui porque o cara tá aqui. Então, são esses dois malucos no backfield. Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Vai agarrar o movimento tudo da defesa pra cá. Por quê? Porque eu vou jogar a bola aqui. Então, eles vão ter que fazer a play por esse lado. Esse cara vai marcar esse bicho no individual. Porque, se eu não me engano, essa raça é ruim de lançar também. Mas eles são muito ágeis. Então, vão ter que fazer uma barreira pra não deixar ninguém passar. Esses caras vão ficar no backfield. Esse pra dar suporte. Nessa zona. E esse pra dar suporte na sobra aqui. Então, é isso. Vai. Agora, o Defino eu vou chutar. Porra, ele mudou a posição. Ele botou os três malucos aqui atrás. Então, eu vou chutar mais pro lado que eu tô. E torcer pra caírem de campo. Vamos lá. Pronto. Já voou uma pedra. Matou o maluco ali, ó. Show. E a bola? Acho que ele não sabe que caiu a bola. Porra, a bola caiu no cara que tomou-lhe do lado certo. Bom. Sacou? Ali. Ele vai vir pra cima aí. Vai tentar esmagar o maluco de qualquer jeito. Agora vai ser complicado jogar contra esse time, cara. Porque eu não tenho trator. Vou ter que segurar isso aí por outro turno. Por dois rodadas aí pelo menos. Pra não tomar o ponto. Pra acabar antes. Com as duas de bonehand. Hummm. Acho que a gente... Ah, ele botou... Ele usou o bonehand. Aí, ele tem vantagem. Eita, maluco. Vai ser tensa. Vai ser tensa. Acho que eu tinha que ter segurado essa bola mais tempo lá. Caraca, olha só, mano. Vai roubar todos os meus caras. Vamos dar esse cara pra cá. Esse cara levanta. Esse cara levanta. Deixa um ajuto pra marcar ele. Tá. Caraca, aqui é um dado só. Vamos ver se eu consigo rolar um dado a mais. Agora eu consigo rolar um dado a mais. Só que eu vou rolar com esse moleque aqui. Tá, show. Cara, muito bom. Consegui esmagar esse cara. Muito bom. Não, não, mas é nossaarily. Sabe. Não. 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 Também. Olha a mamãe Olha o que dá para pôr Mullins. iroulins aqui. E nossa vida já saia com oscarna. E nossa vida já duty Thermal signs. Vamos ver se se eles lançarem bem vai na garga, mas não lançam não, vamos correr. Acho que tem a roda de pegar e arremessar, tem um dessas facções que faz isso, pega e arremessa. Isso aqui é a ultima rodada, deixa eu fazer o ponto agora. Acho que tem que fazer o ponto agora, mas não vamos fazer. Vou tentar uma ação o máximo possível nos caras. Agora tem um problema, eu vou chutar de novo para eles receber. Caraca, ele era morto. Agora tem que fazer a secção aqui. Vou chutar aqui de novo. Vou tentar chutar. Todos eles vão poder mover um quadrado adjacente. Hoje a bola vai cair do lado do cara. Conseguir tomar a bola, pelo menos eu vi que eles não lançam. Opa! Já gasta o reroll ai. Um cara que tem 4 rerolls, mas o outro não. Então o que a gente vai fazer? Então o que a gente vai fazer? A gente abre até esse maluco aqui. Esse cara precisa lidar com isso aqui. Porra, consegue mais ou menos. Vamos fazer o seguinte. Esse cara veio para cá. Esse cara veio para cá. Vamos ver. Esse cara veio para cá, para ajudar aqui. Cara, aqui vai ser complicado. Por que? Vou botar esse mapa aqui no meio. Para ajudar eles ali. Porque eu preciso derrubar esses cara da maneira mais fácil. Cara, eu tenho aqui. Vamos lá. Isso. Já deu ligeira e vai dropar a bola. E vai dropar a bola. Não preciso pegar a bola. Deixa só a bola quicando ai. Esse cara é o cara que pega a bola. Esse é o cara que pega a bola. Ele está vindo aqui. Pegou a bola. Boa partida. Boa jogada. Boa jogada. Agora é tentar diminuir esses caras aqui. Para poder fazer o segundo ponto. Acho que agora vai. Isso, show. Tranquilo. Agora. Esse cara. Vem para cá. Não. Esse cara. Calma ai Fabrício. Esse maluco. Seria bom ele vir para cá. Aqui ele dá suporte para esse cara. Mas a melhor posição para ele seria aqui. Vou botar ele aqui. Vou botar ele aqui. Vou botar ele aqui. Vem para cá. Vem para cá. Vem para aqui. Show. Caraca. Se eu conseguir botar 2 maluco desse no chão. Stay. Stay. Boa. 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 Muito bom. Boa. 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 Na hora da folga. Paralhe para lá. Porque separando os cara, eles não se ajudam cara. Isso é bom. Boa. Boa. Vamos tentar fazer o segundo ponto logo, cara. Os caras não conseguem subir. Porque os caras que não são muito fortes também tem as penalidades grandes, né? Como essa de o cara não conseguir subir. O cara não conseguir levantar, né? Não sei se ele ficasse cansado. Caraca, mais duas de boa aí, gente. Eita, só vai empurrar. Só vai empurrar. Beleza. Tá. Opa, só vai empurrar. Show. Cara, seria tão bom se eu fosse dar uma blitz. Eita, já foi. Eu tô quase da porra dos dois cliques do botão, velho. Fala. 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 Agora esse maluco aqui vai correr pra caralho Vai correr pra fazer o segundo ponto Só vai ficar aqui Porque existe a possibilidade Vou vir pra cá Porque se esse cara tentar pelo menos não dá dificuldade nele ali Todo mundo tá com medo Vamos botar no chão Esse cara vai vir pra cá Que aí ele vai ter que rolar pra sair desses dois caras daqui End of time Será que vai amassar esses caras? Depois ficarem com menos gente na próxima Vamos tentar amassar mais Opa, quase que deu um erro Foda Agora esse maluco O tenso é que tudo que os caras voltaram né Esses caras de pés vão bater muito nos meus caras Vamos fazer logo o touchdown Vamos marcar logo Eu acho que é o mesmo cara de novo né Com 6 de experiência ele passa de fase Passa de nível Que legal Passa-o C'estếp Que legal Tá eu Tá eu Aí vou chutar de novo Ele só tem dois caras pra receber Mas ele vai separar a galera dele Vou jogar desse lado Então reforça dentro daquele lado É esse o setup Vai Beleza Ele tem um cara que Ele só tá jogando com um cara no backfield Pra receber essa bola Então eu posso fazer uma jogada de segurança aqui Por quê? Quando essa bola cai ali Rola um dado pra saber pra qual direção que ela vai Que a gente chama de scatter dice Vamos lá Vamos torcer pra cair um scatter pro cantinho E a bola é lá no cantinho É, dois caras sofreram injures O dele morreu E o meu Eita A bola saiu de campo Quando a bola sai Se eu chutar lá pra fora De campo Ela vai pra mão de qualquer jogador do cara O cara escolhe qual jogador Bem, a altura do cara jogou Cara, ele tem como fazer o ponto rápido Ele tem que fazer aí o ponto mais rápido possível Pra depois recuperar a bola Eu vou ouvir um frelete pra cima de mim Eu vou ouvir um frelete pra cima de mim Ele tá abrindo um corredor no meio E os caras poderem ver Esse meu cara não vai levantar Então isso aqui vai ser fácil pra ele passar O que eu posso fazer É subir esse cara E agora eu posso dar uma blitz aqui Ou uma blitz aqui A questão é que tá mais difícil O que eu vou fazer Eu vou pôr esse meu cara aqui Pra fechar o corredor No meio Aqui vai ser complicado Aqui vai ser muito complicado Aqui vai ser muito complicado Aqui eu consigo Dar uma porrada na moral dele Acho que vai ser o que eu vou acabar fazendo Eu vou vir com esse cara aqui Pra derrubar pelo menos um grande Derrubar um grande Vou dar uma fala Beleza Esse cara Vai vir pra cá Pra marcar aquele maluco Esse cara Vai chegar aqui Pra ajudar Não adianta Vai ser tudo dois aqui Esse cara vai fazer uma foto aqui Pra tentar ganhar XP O bom de fazer falta é que você ganha XP com as faltas Ele não vai conseguir fazer dois pontos Em três Porque ele não vai conseguir fazer agora Ele poderia fazer nos outros três Ele me devolveria a bola No meu décimo quinto turno Eu tinha que segurar a bola durante dois turnos Então Praticamente Eu já ganhei Praticamente eu já ganhei Mas Seria muito difícil Ele me ganhar Vai sair vivo disso Pelo menos tem ninguém rolando na tabela de dano Tá todo mundo ficando sendo stunazes É a minha vez Sendo a minha vez Eu vou levantar esse maluco Essa parada aqui Eu vou dar uma blitz aqui nesse cara Eu vou dar uma blitz desse maluco aqui Com o meu camisa 10 Que tá bolado Que não fez ponto nenhum ainda Eu vou lá Vamos lá Carregar assim Cara, acabou de rolar Rerola Ó, tá mais fora Porque os dois momentos que eu tirei Um era pro digital pra mim E o outro derrubava nós dois Só que aqui já tá o bagulho maniano Fala Caraca, ele não droppou a bola Aí a gente tem um problema Eu vou ficar quieto ali Eu vou colocar esse maluco aqui Eu vou colocar esse maluco aqui Esse outro Pra vir pra cá Feito End of time Tá Vamos ver se ele consegue fazer isso Eita, o cara vai dar o que isso aqui atrás Deu um esmalo Usou um ponto Olha que arma não valeu Pronto Ele perdeu um ponto de armadura pra acessar Perder esse ponto de armadura com o cara que tá na linha de frente não é maneiro O senhor agora ele se fudeu Teve que gastar o Rerola dele Ele tem quatro Rerola também, né? Tem um cara com um de armadura a menos Na linha de frente Vai fazer a barrenha com o cara Vai fazer a barrenha com o cara E aí E aí E aí E aí E aí Fica boa Follow Mas eu to batendo bem também To apalhando mas to batendo bem A massa Só voltar no próximo kickoff Agora É A chance de acabar com o jogo Vamos ver se a gente consegue aqui Que rola Aqui Atenção Fala 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 Ele já desistiu Ele já não vai fazer Ele já não vai fazer mais pontos Fala Ele já não vai fazer mais pontos Fala 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 Os Que exit zaten Fala 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 A Se inscreva no canal. 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 de armadura, é isso. E se eu não sou meu patrocinador, não muda nada. É só você escolher aí mesmo pra fazer gracinha. Talismã and nurse, muito bom. Pelo menos as ruas são os anonhas que saem do meu patrocinador. Não sei o que que acontece. As tier leaders, tá com o do Arf, o mano, o corte do Arf, né? Ah, resiste a barriga o que é, qual é a disciplina de... Ah, pra levar pro nível 2. Não, não quero. Isso. Aqui as estatísticas que tem que acontecer no jogo e a história do time. Isso eu acho meio maneiro. Ele faz todo o histórico do teu time, todas as partidas que você jogou. Eu aqui já vi alguma coisa aqui, ó. 1 barra 1. Um tempo atrás, foi em 30 de novembro de 2019. Ah, foi eu com o Didi. Acho que foi a jogatina com o Didi. É isso. Eu vou comprar... Eu não sei, eu tô na dúvida, porque... Se aquele maluco ali, meu irmão, não for jogar, eu vou ter que comprar outro cara. Porque eu jogo com o maluco a menos. Se eu não tiver com ele na próxima. Isso que eu tô bolado. Eu não tô falando nada aqui. Não vi se ele fica de fora na próxima partida ou não. Só que ele fraturou o crânio e perdeu o homo de força. É isso que eu tô falando aqui, ó. São os homens. Beleza. Eu já vi gente montando o time de Eduardo. O Arf, o que é que o cara faz? Ao invés de pegar um runner, o cara pega outro blitzer. Pra ficar com três blitzer no time. E um runner só. Vamos fazer essa parada? Vamos novar? Vamos comprar um jogador aqui. Vamos comprar... Pô, acho que eu vou comprar um troisleer. Quanto é? Pô, acho que o troisleer custa nove. Noveenta caras. O blitzer custa mais baratinho. O longbird é o maluco da linha de defesa, né? Cara, eu vou comprar um troisleer. Eu tô bem bolado de não ter um. Porque no meu time normal lá da Fiel, eu tenho dois, se eu não me engano. O troisleer, cara, no meio dos caras é muito bom. Porque ele entra em frenesia. Ele sai enfiando a porrada em geral, velho. Será que vale a pena comprar um troisleer? Ou comprar um blitzer, sobra dez e bota um upgrade de coach. Vou comprar um albitzer. Vou comprar um albitzer. Vai. Já gastei noventa caras. Pronto. Ficou firme. Então é isso. Tá aqui o time. Bolados da barreira. Nível três já que eu tô aqui, ó. Né corudinho. Só vamos. Tchau. 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 Tchau.